Mas, o Splash, me explica uma coisa, quem é essa MC Dani que tá em vários hits desde o ano passado? Hoje o Splash Explica é com... MC Dani, não confundam! A MC Dani chegou com tudo e isso não temos como negar, mas de onde ela surgiu? Da Zona Leste de São Paulo e com 23 aninhos, Daniele Porto Deloste já fez de tudo um pouco nessa vida. Ela já trabalhou em Lava Jato, entregou panfleto, foi atendente em fast food e até gerente em loja de shopping. Mas quem vê esse tanto de profissão que ela já teve se engana se acha que a Dani começou ontem. Antes de poder viver da música, ela teve uma infância com poucos recursos e precisou ajudar em casa. Então fazia todos esses corres pra se manter e poder fazer o que ela mais gostava. A real é que a Dani canta funk consciente desde os 12 anos, só que conforme o tempo foi passando, ela disse que entendeu que não era exatamente isso que a galera queria escutar. Isso, claro, fora todas as dificuldades numa atmosfera machista que ela enfrentava por ser uma mulher, preta e representante da comunidade LGBTQIA+. Aliás, inclusive, já deu disso, né galera? Mas, enfim, ela ainda produzia sua arte de forma independente e sem empresário. A subida não foi fácil, mas Dani tomou duas sábias decisões. A primeira. Passou a disponibilizar na internet as suas músicas com os vocais limpos, sem batida alguma. Ah, ah, ó, 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 ele gosta de aventura safadinha esse menino, ele gosta de aventura safadinha esse menino. O resultado? Alguns DJs pegavam a voz dela e faziam remixagens diferentes com vários estilos e ritmos musicais da preferência deles. 2. Apesar da vergonha que tinha de cantar músicas cheias de palavrões ou com um apelo sexual, começou a transitar por outros estilos do funk. E foi aí que ela se misturou direitinho com a galera do brega e da pisadinha, que estão bombando por aí no país inteiro. Essas duas escolhas fizeram a voz da Dani se espalhar por aí até que uma música estourou. E o nome dela é Xerecardi. Você não entendeu errado. Xerecardi rapidamente virou uma febre em tudo que é dancinha nos TikToks da vida. O barulho foi tanto que teve até empresa de bandeira de cartão de crédito pedindo pra tirar a música do ar. Depois dessa ainda veio uma sequência de feats que também estouraram. Uma galera gravou com a Dani. Zé Felipe, John Amplificado, Natan, Marcinho Sensação, Felipe Amorim, Wesley Zafadão, Márcia Felipe. Quem mais? Só gente grande. Prostituto vagabundo não vale nada. Hoje a Braba tem mais de 8 milhões de ouvintes mensais só no Spotify. Tá bom ou o que mais? A gente aqui de Splash já tá aguardando o próximo lançamento da MC Dani. Pra todo mundo poder o quê? Rebolar bastante a raba no happy hour da firma. Beleza, Dani? Não confundem! Uau!